Eu comandei a CPI das milícias. Centenas de milicianos foram indiciados. Políticos importantes foram presos, condenados, estão até hoje atrás das grades. Fiz isso porque vi de perto o sofrimento da população, principalmente da Zona Oeste. Foi o mais duro golpe no crime organizado da história do Rio de Janeiro. Na época que as milícias mais cresceram, o secretário de Segurança era garotinho. Hoje, ele é aliado do meu adversário. Eu vou enfrentar o crime organizado. E eles? O que você acha? Eu fui te строindo o raciões mais cresceram